DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Família eu vou passar informação Diferenciada e simples Gosto de compor canção Um forte abraço, fiel, sangue bom Saudade dos que se foram Estão no meu coração Vim mostrar que os pobre também pode Fardado que zoe no boxe No enquadro mas não arrumo nada X6 lacrada do ano top Nós solta é no bigode Quem pode errar é ele Só nós que não pode Habilitação e doc, ok Separado é de lei Nós age na transparência A ideia trocada E pra vários deles delinquente Só pelo motor potente Inveja se morde de lei também se ataca Mas a minha meta é ajudar Quanto mais o pai ganhar Vou continuar fortalecendo Porque nas antigas tava escasso Cada moeda e trocada Quando eu tinha no bolso era compartilhado Mas a minha meta é ajudar Quanto mais o pai ganhar Vou continuar fortalecendo Porque nas antigas tava escasso Cada moeda e trocada Quando eu tinha no bolso era compartilhado Mas a minha meta é ajudar Quanto mais o pai ganhar Vou continuar fortalecendo Porque nas antigas tava escasso Cada moeda e trocada Quando eu tinha no bolso era compartilhado Vou te abraço, aliado DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Família eu vou passar informação Diferenciada e simples Gosto de compor canção Um forte abraço, filha